Olá, pra você que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Vocês pediram e eu vim trazer o vídeo dos esmaltes, lançamento da linha Una Infinito. Nós temos o Del Parfum de Una e lançamento de quatro cores, gente. Eu trouxe as quatro, tirei o esmalte só pra poder passar pra vocês. Tô aqui que tá de dia e eu acho que dá pra ver as cores melhor, né? Uma coisa que eu vou dizer pra vocês, tá vendo aqui, gente? Já vou deixar a dica, a dica, tá? Tomem cuidado com o sol. O que eu faço? Final da tarde, quando tá sol, eu desço a janela. Neste caso, está aberto pra eu poder gravar e receber a luz. Mas, acabei o vídeo, vou lá e diminuo. Pra quê? Não pegar sol nos produtos, tá, gente? Então, tenham esse cuidado pra não danificar o produto, a embalagem, né? Porque o aquecimento, o sol, a luz ali, não é legal, tá bom? Então, só fica a dica, aproveitei, porque já me incomodei de ver este sol aqui. Então, vamos lá. Ó, nós temos quatro cores. Temos o vermelho, que é o lunar. Deixa eu ver se ele foca aqui pra vocês, ó. O lunar. Temos o infinito, que é o preto. O órbita, que ele é meio roxo. E o planeta, que é um rosa meio lilás, sabe? Todos têm um brilho, tá vendo, gente? E aí, os esmaltes de una são maravilhosos. Já cansei de falar sobre eles pra vocês. Ultimamente, eu tenho praticamente usado, às vezes, coloco alguns da Avon, mas eu amo os esmaltes de una. E esses que têm brilho, gente, é impressionante que a duração parece que é maior, sabe? Eles são lançamento do ciclo 8 de 2021. E estão em promoção por R$15,90 cada um. Provavelmente, deve ser edição limitada, né? Que, às vezes, aparecem umas cores assim, como nós tivemos a coleção luz. Tivemos a coleção do hashtag meu vermelho. E agora, não sei, eu acho que é infinito, as cores também não ficam. Então, vamos lá. Deixa eu aproveitar e tirar o som aqui. Meu telefone tá aqui, senão começa a fazer som no meio do vídeo, né? Vamos começar pelo planeta. Vou passar aqui pra vocês, e aí eu vou fazer aquele teste que eu faço. Passar uma mão, e daí depois a gente passa outro. Vou passar aqui no dedão. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Amanhã, eu vou fazer as minhas unhas. E eu, sinceramente, não sei qual cor escolher. Ah, vou aproveitar que eu vou soltar o vídeo já. Pra você poder correr no meu espaço digital e adquirir. Já tá disponível, tá, gente? Pode comprar no meu espaço digital, usa o cupom MAIS15. E aí, você ainda ganha um desconto a mais. Cupom MAIS15, você vai ganhar um desconto a mais. Sai 13 e pouquinho cada um. Corre lá, eu vou deixar o meu link no primeiro comentário do vídeo. Olha, este daqui é o planeta. Eu já achei que a cobertura dele com uma mão é bem bonita. Vamos fazer assim? Deixa eu ver se dá pra eu desligar a luz. Vai ficar escuro. Depois que eu pintar, tá, gente? Todas as unhas. Aí, eu mostro pra vocês com a luz desligada. Pra vocês verem a cor real, sem interferência da luz artificial, tá? Então, uma mão dele. Vocês conseguem ver que tem um brilhinho, ó? Não é um glitter. É um brilho no fundo dele. Esse é o planeta. Então, uma mão de planeta. Aproveitando, quero convidar você a ir lá no meu Instagram. Arroba consultoria.carolmartins. Vocês vão perguntar do meu batom também, que eu sei, né? O vermelhaço da Avon Power Stay. Que você também pode comprar comigo, sabia? Você que me assiste, não é consultora Avon, quer comprar comigo? Ai, gente, compra comigo. Eu vou deixar o link do meu site da Avon. Você pode comprar também. Avon entrega para você. Olha que legal. E na sua primeira compra, tem cupom de desconto também, tá? É só me chamar que eu passo pra vocês. Então, vamos para o Orbita. Ele é um roxo, tá, gente? Olha o brilho dele, dá pra ver nitidamente, né? Então, vamos lá. Uma mão do Orbita. Lógico que eu fiz uma lambuzeira, porque é a minha cara fazer, né? Eu achei que o planeta... O planeta, se você tiver com pressa e quer passar só uma mãozinha, já dá, tá? O Orbita, ele precisa de duas mãos. Mas olha que lindo, gente. Passei daquele jeito, né? Mas ele precisa, tá vendo? Planeta, não. Dá pra você ficar com uma mãozinha. Agora, o Orbita precisa. Pra não ficar manchadinho. Aí, agora, vamos para a primeira mão do Lunar. Que é um avermelhado, meio terra, diferente, né? Gente, mas eu já amei. Eu quero que vocês escrevam pra mim, nos comentários, qual esmalte eu passo amanhã o primeiro. Peraí. Ó, o Lunar. Tá, gente? E o brilho desses esmaltes, gente, é surreal, né? Como brilha? Sem o extra brilho, ele já brilha muito. Precisa também de uma segunda mão pra ficar a cor linda. Vocês vão ver, a gente vai passar juntos. Mas, com a segunda mão, já fica, uau, entendeu? Muito bonito. E a secagem deles é extraordinariamente rápida. Olha aqui, ó, gente. O primeiro que eu passei, ó, já não tá grudando. Viu? Você sabe quando o esmalte já tá secando, quando ele não gruda mais. E vamos passar o último, que é o infinito. Gente, preto, né? Preto, vocês sabem que dificilmente você vai passar um preto. Que ele, na primeira, ele já vai ficar sem precisar de segunda mão. Difícil. Ó. Tá vendo? Ele fica manchadinho mesmo. Mas o brilho dele, gente... Olha, dá pra ver bem o do infinito, né? Vamos passar a segunda mão? Então, do planeta. Segunda mão do planeta. Certeza que vai ficar belíssimo, né? E aí, parece que as cores, elas ficam ainda mais intensas. Eu esperei que tinha uma sujeirinha aqui. Eu não quero que entre lá dentro do esmalte. Então, vamos lá. Segunda mão do planeta. Meu Deus. Aí, gente, com a segunda mão, já era, Brasil. É uma consistência, assim. Uma pigmentação que Jesus, hein? Que lindo. Olha. Gente, não é lindo? Eu amei. Tá? Então, esse é o... O brilho do planeta. Dá pra ver. Tá vendo? Porque eu queria gravar de dia, pra vocês verem bem. Olha o brilho dele. E na unha fica um brilho sutil. Que eu quero ver. Nossa, achei que ia borrar, mas não. Não borrei. Já secou tudo. Ó. Bem de pertinho pra vocês. Tá bom? Planeta. Ele é bem lilás, gente. Bem lilás. Aí, vamos para o órbita. A segunda mão do órbita. Eu gosto de passar... A minha amiga tá aqui me ajudando com a limpeza da casa. Ela ligou o aspirador. Precisa ouvir um barulhinho, gente. Pera aí. Calma aí. Será que tá alto no vídeo? Ai, Jesus. Ó. Também dá pra ver o órbita. Dá pra ver os brilhinhos dele. Ó. Gente, eu vou esperar ela terminar de passar o aspirador e eu volto. Pera aí. Vamos lá. Porque enquanto ela passava o aspirador, eu já fui adiantando aqui e passei a segunda mão. Gente. E minha unha tá ajudando, porque ela tá grande, tá comprida, né? Olha. O segundo, que é o Lunar. Não vou baixar o dedo aqui. Que feiura, né, gente? Fazer essa educação pra vocês. Ó. O Lunar. Vocês conseguem ver o brilho dele. Tá vendo que lindo? E na unha, gente, não fica aquela coisa fantasiada. Fica um charme. Tá vendo os brilhinhos de perto? Dá pra ver, né? Olha. Desse roxinho que é o órbita. Ainda não decorei os nomes deles. Gente, olha o brilho desse esmalte. Meu Deus. E ele fica mesmo uns brilhinhos. Sabe? Ó. Pra vocês verem de pertinho. Ó. E, por último, o infinito. O que eu vou dizer pra vocês? Gente. Não fui limpando, só passei aqui pra poder testar pra vocês. E o infinito, ele precisa de três mãos. Eu passei a primeira, segunda aqui. E aí, ficou um pouquinho manchadinha ainda. Até porque a minha unha, ela tá bem grande. Ela é grande. No dedo, ela já é grande. Entendeu, gente? E aí, tá comprida. Então, vai bastante esmalte. Minha unha é larga e tal. Ou, então, tem que ser duas mãos bem caprichadas. Mas, com três, ele fica perfeito. Tá? Ah, então, vocês sabem que eu sou sincera. Então, o único que precisa de três aqui, ou talvez duas bem caprichadas, é o infinito. Mas, olha os brilhos dele. Lógico que com uma unha feita, né, gente? Sem as borrocadas aqui, é um milhão de vezes melhor. Mas, deu pra vocês terem noção, né? Então, olha só. As cores. Planeta. Aí, aqui. Órbita. Ainda não decorei os nomes. Depois, o lunar. Ó. E, por último, o infinito. Que é esse preto com brilhos maravilhoso. Gente, lembrando, os esmaltes são hipoalergênicos, Fórmula 9 Free, secagem rápida. Ó, já passei duas mãos aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? Não borra. E o brilho desses esmaltes? Bom, vocês estão vendo, né? Olha como brilha, gente. Então, é sucesso. Aproveita que tá na promoção de lançamento, gente. E aproveita pra não ficar sem. Vou confessar pra vocês que, pessoalmente, tá ainda mais bonita a cor desses esmaltes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aproveite, corre lá no meu espaço digital e arrasa na compra. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.